E a gente tá de novo aqui, ó, que delícia na DB Brinquedos. Bom, você conhece, né? Aquele mar de brinquedos. Tudo isso é a casa da criança. Todos os lançamentos, tudo que você precisar pra bebê, eles têm aqui. É um verdadeiro arraso pra qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer adulto. E pra aqui fica enlouquecido. E como sempre, tem várias ofertas, né, Fátima? Vem ver aqui, porque tem uma coisa. A gente tá aqui na DB Norte, tá? Na Avenida Otbongate 378. A DB aqui não fechou, tá? Ela só mudou pra trás da Tulipa Flores. Mas continua com aquelas ofertas incríveis, aquele espaço super bom pra você. Mas quem falou que fechou? Alguém falou? Fechou, acho que fechou. Gente, gente, não fechou. Você vê a Tulipa Flores e você anda pelo corredor atrás. Chega aqui na DB. Mó DB Brinquedos pra você. Vem ver as ofertas que estão... Ai, que delícia. Moranguinho. Moranguinho, você conhece? Aquela bonequinha que tem um perfume de moranga, uma delícia. Qualquer, em qualquer loja da DB, você vai pagar 3.500, Fátima. 3.500. Olha que delícia. E o cheirinho dela? Eu tô sentindo o cheirinho. Sente, sente. Ai, gente, que delícia do modelo de montanha. 3.500. Pra você ficar baratinho. Daniel é alérgico a moranga. Lançamento telepapo. Isso aqui é muito legal, olha. Você pega aqui, liga e você diz, calma, sei lá, vamos ver aqui. Ai, um minuto. Sim, deu uma dor. Diz aqui. Um, dois, três. Espera um pouquinho, vai tocar. É um barato. Fiquei brincando até agora. Alô, aqui é o tomador. Nós temos veões aqui. Tem várias historinhas que você já vai. Ai, gente, é um barato aí que você procura uma essa. Bom, lançamento já tá aqui na DB. Que mais? Outra oferta aqui pra todas as lojas da DB é a Bazuca Ball 7.990. Então não atira nele, Gris. Não. Não, não. Eu vou tirar lá na... Pra que isso aqui, Gris? Pra que isso aqui, ó. Esse aí eu vou guardar pro fim, tá bom. Eu vou quebrar o galho, tá bom? Agora, tem uma coisa que só tem aqui na DB Norte. Certo? Que são os Smurfs. Você lembra, né? Isso é carro papai Smurfs. É o campeão, mascarado. Sem cruzeiros cada um. Sem cruzeiros cada um. Gente, baratésimo. E também, aqui, ó, dá uma olhada. O bolicho. Olha que demais. Atenção, porque agora vocês vão ver a Cristina jogar um bolicho. Dá uma olhada. 500 cruzeiros. 500 cruzeiros. Gente, olha, se o bolicho de verdade eu fizesse isso, eu tava... Bom, como você vê, deixa eu desligar o telepapo aqui que ele vai continuar tocando. Aqui na DB, você viu, é um arraso. Tem. Essa promoção facilita pagamento. Essa promoção é até sábado que vem. Esse fim de semana tá aberto, Fátima? Tá aberto. No West Plaza, Monobir, Jardim Sul, Santos, Taubaté e São José. Gente, 2475577. Você pensa que acabou? Não, pode esperar, porque já vai. Ficou mais DB brinquedos. Olha o senso que eu vou pegar uma revólver aqui, que eu achei... Nossa! Que lindo!